Ops, diabinha louro, fica com essa cara aí não, vai, arruma, arruma essa cara, assistente pessoal que eu tô contratando não vai atrapalhar em nada a sua vida, nem o seu trabalho, só pra cuidar da minha agenda, das minhas coisas pessoais. Eu tô achando extraordinário você ter uma assistente pessoal, que nem gostaria de ter uma babá depois de grande. Não é uma babá, eu gostei. Eu tô preocupada com essas peças, já, certíssima. Aliás, só falta resolver lá uns detalhes com a Jo, mas aquela ali você sabe, né? O que você topar, ela topa porque é sua fã incondicional. Ó, surpresa. Quero que você prove isso aqui. E aí, gostou? Tá meio sensuado demais, não? Não, amor. Toda vez que você faz uma foto super sensual é sucesso, fato. Aliás, eu também acho muito bom a gente sempre pensar em aumentar o número de seguidores. Quero fazer uma sequência boa de fotos na praia. Ah, Camila. Tá chegando assim, sem mais nem menos. Ah, tô acostumada, né? A gente tá aqui provando uns biquínis, umas peças pelas fotos dos novos posts. E a Kim pensou numa coisa assim mais ousada. É, eu acho que as postagens dela... Que é, Camila, vai ter uma crise de ciúmes agora? Exatamente. Eu sempre fiz foto pra internet, aliás, foi assim que eu ganhei a minha legião de seguidores. Quando você tiver vestida. Tá linda. Aê! Tá muito linda. Agora relaxa mais um pouquinho, assim, com o rosto, isso, que eu tô bem fechado no rosto, tá? É, eu acho que eu tô bem fechado no rosto. É, eu acho que eu tô bem fechado no rosto. E aí Eu tô bem fechado no rosto Yeah, eu tô zevendo a minha goina baue barra.